E aí galera, primeiro dia no canal, uma postagem aqui da RMK, vai fazer uma limpeza aqui, é o Celto aqui, sistema de arrefecimento, e limpais reservatórios que tá imundo, tá? E aí, depois eu vou mostrar antes, depois como é que vai ficar o bicho aqui. E aí o bichão, como é que tá? Bem cardíaco, a situação do menino. Vou limpar ele, vamos ver como vai ficar ele depois. Beleza? Depois manda o vídeo de novo, já fazendo a limpeza já. Vamos ver como vai ficar, vamos ligar ele agora. RRMK, fazendo aqui uma limpeza com arrefecimento. E, no final, depois fazer a limpeza com esse bichão aqui, reservatório. Vê que vamos ver como ele vai ficar no final. Daqui a pouco, vou mostrar a gente. Agora o bicho, quando ficou, finalizado. Olha o produtinho que vai limpar, vai limpar aí o reservatório. Isso eu uso pra limpar o reservatório, tá? Ficou limpo. Estava bem preto. Agora ficou bom. Agora só pro aditivo instalar o bicho e entregar pro cliente. Depois finalizar, trocar o retentor aqui do comando de válvula. Finalizar que ele tá reclamando dos vazamentos. Vamos ver. Falou, pessoal. Aí agora substituição do retentor do comando de válvula. Trocar, limpar, lavar tudo aqui. Vamos ver como vai ficar agora o serviço. Fazer a limpeza total aqui com vazamento do bicho. Vamos ver. Trocar tudo e vamos ver finalizar. Agora começa a montagem. E aí, finalizar o arrefecimento. Boa de tiro. Prontinho. Aí o céu tá finalizado. Vamos funcionar o bicho agora. Isso aí, reservatório limpo. Celta, serviço executado da limpeza do radiador, limpeza do reservatório de água e troca do retentor do comando. Já finalizado, já funcionando, tudo bonitinho. E aí, finalizado. E aí, finalizado.